Na praia Um estranho, um caço, um bicho muito estranho Mas o nome é bem, é bem conhecido Corruptor 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 Iemanja Lugan bomba se pescar Vou jogar na rede, na política Cansei de ler, de assistir vocês ou acabar todos os xadrez Cansei de ler, de assistir vocês ou acabar todos os xadrez Na praia tá cheio de brotinho na areia Na praia tá cheio de brotinho na areia Tá tudo armado pra iludir vocês Pra ficar tudo, tudo esquecido Corrupto 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 Iremantia, lugar bom pra se pescar O mundo joga a rede pra politicar Cansei de ler, de assistir vocês ou acabar todos os xadrez Cansei de ler, de assistir vocês ou acabar todos os xadrez Cansei de ler, de assistir vocês ou acabar todos os xadrez Cansei de ler, de assistir vocês ou acabar todos os xadrez